Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo Safi conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca Safi tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo Safi, o seu amigo de todas as horas. Viva seguro com os serviços da Beta Alarme. Há mais de 20 anos no mercado, entregando a proteção ideal que você merece. A Beta Alarme é acessível a todos. Você já conhece, confia e pode contar com a gente a qualquer momento. Agora, se você busca um alto padrão tecnológico, a Beta Alarme te apresenta a Freecam, feita para quem procura segurança, conforto, qualidade e conveniência. Entre em contato agora mesmo e conheça a Freecam, um serviço que vai te surpreender. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de vale e refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00 em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto, Avenida Euterpe Vriburguense, número 30 no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 66, 74, 48, 96, Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora, que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental, venha nos conhecer, ligue e agende uma visita, 25, 23, 31, 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ, Crescer, educação que transforma vidas. Música Olá, amigos! Olá, amigos, o programa em ação, a Voz do Povo Nota V, mais uma vez, está aqui na RB Materiais de Construção, que tem um show de oferta para você. Venham comigo, vamos conhecer as ofertas. Música Apenas R$ 299,00, gabinete de cozinha com 1,20m, apenas R$ 299,00. Mais uma oferta aqui da RB Materiais de Construção, essa linda porta de cerejeira. Temos de R$ 60,00 por R$ 129,00, de R$ 70,00 por R$ 139,00 e de R$ 80,00 por R$ 149,00. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Tinta acrílica na promoção R$ 129,00. Vou repetir, tinta acrílica várias cores por apenas R$ 129,00, só que na RB. Mais uma oferta aqui da RB, vaso acoplado na cor branca por apenas R$ 299,00. Mais uma oferta aqui da RB Materiais de Construção, esse gabinete e acompanha esse lindo espelheiro por apenas R$ 149,00. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, telefone zap 99727-7435. RB Materiais de Construções. Olá amigos, o programa em ação A Voz do Povo na TV. Mais uma vez está sendo recebido pela nossa amiga Denise Lopes, jornalista. Denise, mais uma vez é um prazer ter você no nosso programa. Muito obrigado por estar me recebendo aqui na sua casa. Imagina, Cezinha, um prazer enorme estar sempre recebendo você aqui, naquilo que eu puder somar, estou aí à disposição. Beleza, Denise, o que nos traz aqui hoje é uma preocupação, né, que está havendo na cidade, aquelas pessoas que participam de conselhos, essas coisas assim, que é a questão do Conselho de Saúde de Nova Friburgo, que salva o melhor juízo desde abril, que venceu o prazo da última diretoria. Então, ele está acéfalo, quer dizer, não tem mais comando e, inclusive, podendo, correndo risco até mesmo de, não de perder as verbas da saúde, mas de que essas verbas da saúde sejam manobradas, qual a palavra certa que vai dar? Manejado, remanejado, pelo Conselho Estadual de Saúde ou pela Secretaria Estadual de Saúde. E a gente percebe também uma movimentação para que seja feita a eleição do Conselho o mais rápido possível. E, assim, pelo meu conhecimento, né, as convocações que eu tenho visto, elas estão oferindo algum regulamento, porque todas as eleições que eu tenho conhecimento do Conselho Municipal de Saúde aqui de Nova Friburgo foram feitas através de uma convocação, de uma conferência municipal de saúde e ali, então, serem escolhidos, né, os conselheiros. Você tem acompanhado, Denise, a situação do Conselho Municipal de Saúde aqui de Nova Friburgo? Olha, Sazinha, eu tenho acompanhado, sim, com bastante tristeza, inclusive. Eu, inclusive, pedi ao vereador Zezinho do Caminhão para tentar agendar um horário com o prefeito Johnny Maico, para eu poder ir lá conversar com ele. Porque o que eu percebo é que falta conhecimento, tanto a ele, pela, talvez, pela próprio pouco tempo, né, de administração pública, como também falta a secretária de saúde. Então, esse processo, ele está sendo construído de uma forma errada. Essa questão não cabe, o governo municipal não tem essa autonomia para poder definir determinadas regras, nem regras que venham a compor o Conselho. Eu, hoje, inclusive, estava conversando com uma pessoa que foi presidente do Conselho, Roberto Monerar, que, inclusive, você falou que o Conselho parou de funcionar e tudo. Na verdade, nem a presidência, mas o Conselho tinha. Ele passou por vários processos em que outras medidas precisariam serem tomadas, inclusive com fiscalização de esferas superiores, e não aconteceu nada disso. Então, é um mar de irregularidades. E o prefeito está entrando nisso de gaiato no navio, porque eu acredito que, com um determinado conhecimento, isso poderia estar sendo resolvido de outra forma. O que eu entendo é que seja um Conselho provisório. Eu, hoje, tive a informação de que não, que já é um Conselho definitivo. Isso é surreal, não tem como ser um Conselho definitivo. Ele não é construído dentro desse formato. Então, eu entendo que esteja sendo construído um Conselho provisório para dar uma satisfação a demais esferas, para que, então, não haja nenhum prejuízo dentro do próprio orçamento da saúde. Por quê? Porque o Conselho, ele está vinculado a várias questões relacionadas à estrutura da saúde. E isso precisa ser respeitado. Então, se não aprende por bem, vai ter que aprender por mal. Na verdade, a história do próprio Conselho, dele ter sido formado no próprio município, também veio por isso. Porque você precisa ter esse Conselho funcionando. Ele é a representatividade da sociedade na administração pública da saúde. É uma conquista de anos, que não dá para você fingir que isso não tem mais importância. A gente tem um quadro hoje de entidades e instituições que compõem o Conselho que precisam dar um tempo, dar uma pausa. As pessoas não querem largar o osso. Eu não sei o que acontece. É uma coisa inacreditável. Então, as entidades estão aí, uma, duas, três, quatro conferências. Isso não existe. A própria lei fala sobre isso. A gente precisa oxigenar isso. Então, eu fiz esse pedido, mas ainda não consegui um horário. É aquilo, né? Mês de dezembro, a agenda está muito cheia e tudo. Mas ele respondeu ao vereador que ele iria... que não havia nenhum problema de receber. E acho que nem tem que ter. Porque eu sempre coloco, eu não discuto pessoas, eu discuto ações públicas. Então, é mais do que natural falar e comentar e cobrar e sugestionar situações. Você é cidadão, é seu direito e pronto. Então, eu acho que a gente está atravessando aí um momento muito difícil em relação ao Conselho. E acho que isso não vai terminar bem. Mas ainda dá tempo de acertar todas essas irregularidades? Olha, na verdade, eles estenderam... Abriu, maio, junho, julho, setembro... Na verdade, eles estenderam o prazo para a formação desse Conselho, que eu entendo como provisório... Mas isso continua irregular. Até o dia 15. Continua irregular. Ele está sendo organizado... Porque, segundo... Acho que o doutor Alexandre Vieira, que participou do nosso programa, ele falou com todas as letras, que eu não sei se era o sindicato dos médicos, a se manter esse tipo de convocação e fazendo o Conselho dessa maneira, eles iam judicializar. Quer dizer, vai fazer... Vai perder tempo. Porque vai perder. Está fazendo errado. Então, seria interessante, né? Que eles ouvissem a sociedade e fizessem a convocação da forma que ela tem que ser feita. Porque fazer fora dos padrões vai ter problema. É. Está fazendo errado. Não está fazendo certo. Aí, eu já fui informada que não. Que não vai haver conferência porque é provisório. Mas eu não conheço, na lei, essa formação de um Conselho provisório. Estenderam o prazo porque não haviam ainda conseguido formalizar as 24 entidades necessárias para o Conselho nosso. Nisso, você até pode abrir uma brecha e construir um caminho novo. Mas você não pode fugir das regras principais. O Conselho não é um poder pertencente ao chefe do Executivo. Não é. O poder, ele é... O Conselho, ele é independente. Nem mandar um advogado da Procuradoria para assessorar o Conselho é algo aceitável. Porque é óbvio. Se você vai fiscalizar o próprio Executivo, como é que o advogado da Procuradoria... Sabe? Não tem como. É algo... É conflito de interesse. Então, é isso que tem que ser entendido. O Conselho não é um braço do Governo Municipal. Ele é uma entidade completamente autônoma. E ele precisa ter a sua estrutura autônoma, o seu grupo autônomo, a sua estrutura técnica autônoma, o seu orçamento mensal autônomo. E isso é muito difícil das pessoas entenderem. Eu achei que nós iríamos conseguir fazer esse entendimento ser mais fácil agora, nesse governo, né? Pierre, Johnny... Mas parece que não. Parece que não está havendo esse entendimento e isso é preocupante. Além de ser preocupante, Anísio, a gente percebe também, assim, que não tem uma publicidade. E nem interesse do governo e tornar isso público, né? Para que todos tenham acesso a essa informação, né? Parece que estão querendo fazer um conselho com a cara deles. Ou vão, como o pessoal diz, o conselho, chapa branca. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se continuar fazendo dessa maneira, com certeza isso vai parar na justiça. E vão perder. E vai ser um tempo perdido. Ao invés de estar fazendo a coisa certinha, dentro dos tempos legais. Para não ter problema, eles vão fazer. Então já teve que fazer uma reconvocação. Aí vai fazer, vai dar posse no conselho e que fatalmente... Eu acredito que eles não vão conseguir... Não sei como é que está a questão das entidades, das inscrições. Mas essa era a dificuldade. Era a questão das 24 que não tinham sido preenchidas. Não sei se em 15 dias eles conseguiram preencher. Mas mesmo assim... Mas independente disso... Não vai ter a conferência. O processo não está sendo feito de forma correta. Infelizmente, não. É lamentável que a gente esteja andando para trás nesse sentido. E não era. E correndo risco, né? E não era para andar porque inclusive o próprio Pierre, ele foi o autor do projeto de lei levado ao executivo para ser aprovado que fez a reorganização do Conselho Municipal de Saúde. Mas a gente precisa se aprofundar mais. Está faltando muito conhecimento nessa organização. É verdade, Anilson. Então vamos encerrar essa nossa entrevista torcendo para que... Primeiro que você consiga esse encontro lá. Na verdade, eu já nem sei se vai adiantar muito, né? Porque o prazo expirou e... Vai adiantar, Denise. Vai adiantar porque o prazo expirou mas está sendo feito de uma forma irregular. Então, fatalmente, vai ter que ser feita uma outra convocação. Sabe o que acontece, Zezinho? A gente precisa... A gente precisa colocar o pé no chão e reavaliar até onde o meu compromisso realmente é com a cidade. Entendeu? Porque... É... Não dá pra gente ficar nessa birrinha. O que eu percebo é que existe, muitas das vezes, uma coisa mais pessoal do que pública. Entendeu? Então é... Por exemplo, o carro do Conselho. O carro do Conselho... Se você passar, o carro do Conselho tem pensão de miséria, está todo sujo, está todo largado, sol e chuva. Aquilo é patrimônio público. O Conselho está fechado, o carro tem que estar resguardado em algum lugar protegido. Aquilo é grana. Aí eu fui, mandei uma mensagem para a secretária. Até falando, estou cansada de cobrar, de brigar. Por favor, tira o carro de lá. Porra, a pessoa não responde. não põe uma linha. Então, é uma coisa tão pequena, sabe? Então, no que é crítica, no que é cobrar, só não assume cargo. Porque não é a minha empresa, é a minha cidade. Eu posso mandar na minha área privada da forma que eu quiser, mas dentro de uma gestão pública eu tenho que cumprir a lei. E eles são responsáveis pelo patrimônio. Hoje, quem é responsável por aquilo é a secretária de saúde. Já que o conselho está largado, de portas fechadas. Se não existe ninguém que responda por aquilo, a secretária precisa responder. Porque aquilo veio dos cofres públicos daquela compra. Então, é muito difícil você lidar com esse tipo de situação e com esse tipo de comportamento, que é infantil. Se você não sabe brincar, não desce para o play. Esse problema do conselho é sério e vai dar problema lá na frente. E a gente sinaliza, sinaliza, sinaliza e as pessoas acham que a gente está querendo aparecer, que a gente está querendo chamar atenção. A gente está querendo dizer o seguinte, acorda o que precisa ser feito de forma correta. Vários meses a gente está chamando atenção aqui através do programa para essa situação do conselho. Então é muito... Vários meses. Às vezes cansa, às vezes dá vontade de você que eles quebrem a cara. mas isso afeta na saúde que eu uso. Eu sou usuário de SUS. Minha carteira de SUS está vindo na minha carteira. Eu não tenho plano de saúde, não. Se a minha mãe passar mal, eu vou provar o Sertã. Está ali, ó, pedido de exame meu para... Que passa pelo CISREG. E não é porque sou eu, é porque é todo mundo. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Elas olham para o umbigo delas. Vamos parar com isso. Vamos começar 2022 dentro de um outro pensamento. Se o que eu estou falando, o que eu estou cobrando, não é verdade, se eu estou falando uma mentira, vai buscar a justiça. Peça um direito de resposta. Agora, ficar com essas picuinhas, pelo amor de Deus, a gente não sabe, vamos amadurecer. Eu acho que isso é o mais importante. Isso aí, Denise. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. Vamos torcer para que essa questão da saúde, do conceito de saúde da nossa cidade comece a enveredar pelo caminho correto. Porque se continuar do jeito que está, infelizmente, vai ser judicializado e vai ser mais um problema para a frente. Denise, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, Cezinho. Obrigada aí, pessoal. Obrigada ao nosso amigo que está ali atrás da câmara. Patrick, nota 10. Obrigada aí pela sua companhia. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional porque trabalha para você. atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Viva seguro com os serviços da Beta Alarme. Há mais de 20 anos no mercado entregando a proteção ideal que você merece. A Beta Alarme é acessível a todos. Você já conhece, confia e pode contar com a gente a qualquer momento. Agora, se você busca um alto padrão tecnológico, a Beta Alarme te apresenta a Freecam, feita para quem procura segurança, conforto, qualidade e conveniência. Entre em contato agora mesmo e conheça a Freecam, um serviço que vai te surpreender. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de Vale Refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00 em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Avenida Euterpe Vriburguense, número 30 no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 66, 74, 48, 96. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você. Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 25 23 31 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. Música Música Olá, amigos do programa Em Ação, a Voz do Povo Nota V. Mais uma vez, está aqui na RB Materiais de Construção, que tem um show de oferta para você. Venham comigo, vamos conhecer as ofertas. Nossa primeira oferta está aqui, ó. Forro de PVC, R$ 24,90, um metro quadrado. Vou repetir, R$ 24,90, um metro quadrado. Mais uma oferta da RB, esse lindo gabinete, um metro e vinte, apenas duzentos. R$ 299,00. Gabinete de cozinha com um metro e vinte, apenas R$ 299,00. Mais uma oferta aqui da RB Materiais de Construção, essa linda porta de cerejeira. Temos de 60, por cento e vinte e nove reais, de 70, por cento e trinta e nove, e de 80, por cento e quarenta e nove. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Tinta acrílica, na promoção, por cento e vinte e nove reais. Vou repetir, tinta acrílica, várias cores, por apenas cento e vinte e nove reais. Só aqui na RB. Mais uma oferta aqui da RB, vaso acoplado na cor branca, por apenas duzentos e noventa e nove reais. Vou repetir, vaso acoplado na cor branca, apenas duzentos e noventa e nove reais. Mais uma oferta aqui da RB Materiais de Construção, esse gabinete, e acompanha esse lindo espelheiro, por apenas cento e quarenta e nove reais. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, nº 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone, 2521-1849, telefone zap 99727-7435. RB Materiais de Construção. Olá, amigos do programa Em Ação, a Voz do Pouro na TV. A gente está, mais uma vez, sendo recebido aqui no Sindicato de Bancários. A gente aproveita para agradecer à direção por ter cedido o espaço para que a gente pudesse conversar com o nosso amigo Cláudio Damião, que está sempre participando do nosso programa. O programa nós vamos fazer, Cláudio, é falar um pouquinho sobre o que você achou de tudo que aconteceu no município no ano de 2021 e o que você espera para o ano de 2022. Mais uma vez, é um prazer ter você no nosso programa, Cláudio. Eu gostaria que você fizesse as saudações para os nossos telespectadores. César, eu que agradeço, cumprimentando a todos que estão acompanhando o programa. Agradeço a possibilidade de estar fazendo esse debate permanente com vocês. Você que tem um trabalho muito voltado para a comunidade, sempre trazendo os problemas e também buscando as soluções junto às autoridades. Então, estou à disposição para a gente dialogar sempre. Verdade. E vamos assim, nós estamos chegando ao final do ano de 2021, iniciando em 2022. Queria que você fizesse, assim, um apanhado do ano de 2021, um ano complicadíssimo, como foi 2020, pandemia, enfim. Que avaliação você faz em relação ao que aconteceu no município durante o transcurso desse ano? Olha, César, é uma avaliação muito complexa, né? Porque levanta questões de vários ângulos, né? Isso, acho que você achou assim mais importante. Eu não sou uma pessoa pessimista, nunca fui pessimista. Eu sou muito realista com as coisas, né? E tenho sempre muita esperança. Agora, a gente tem que ter o cuidado com a questão da fala, da esperança, porque é a esperança de esperançar. Não é a esperança de esperar. Ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Mas, pelo menos, nos movimentar, agir. Então, assim, eu tenho sempre a expectativa de que a sociedade vai participar mais, vai atuar mais, através das suas associações, através dos partidos políticos, de sindicatos, né? Através de todas as organizações, como a gente faz, através do movimento 200 anos para quem? Então, tem sempre essa esperança de participação da sociedade. E o movimento social, ele tem muita força, né? Nas ações, nas discussões, nos temas que dizem respeito aos interesses da vida no município. E a gente teve um período aí de ausência das pessoas na rua em razão da pandemia. Isso, de certa forma, travou a participação da sociedade nos temas mais gerais do nosso município. Então, eu tenho a expectativa que, passado esse momento, a gente consiga reorganizar, trazer o debate de volta para as ruas, para os espaços públicos, né? Para encontrar caminhos e soluções para os problemas que a gente vive, que não são poucos. Eu dei uma entrevista para o seu programa falando das questões relacionadas à saúde. É uma preocupação muito grande, não só nossa, como da população de um modo geral. Não só esse tema, também outros relacionados à educação, à cultura, ao esporte, a possibilidade da sociedade ter um espaço mais democrático de participação nas decisões do município. Mas a saúde tem sido um drama permanente, né? Então, a gente precisa falar muito sobre isso. E a pandemia mostrou a fragilidade, muitas vezes, do sistema, né? Da necessidade da gente melhorar, aprimorar, avançar na atenção da saúde junto à população. Essa situação da pandemia, a forma como ela foi olhada, e aí é uma avaliação que a gente está fazendo desse ano, né? E aí, acho que tem que trazer um pouco até para o ano anterior. No ano anterior, na gestão anterior, no final dela, onde começou a pandemia, nós temos o registro de 217 mortes. Que é um número muito assustador, né? Muito elevado. E aí, ao invés da gente ter uma política de redução desse dano, né? De perda de vidas, isso triplicou, né? Durante seis meses, nós tivemos um avanço assustador. E fechamos esse período aí, graças a Deus, reduzindo o número de óbitos a partir da vacinação, mas registrando quase 900 mortes. Perdemos cinco profissionais de saúde. Então, esse é um dado que a gente deve levar em consideração do quanto é importante a política pública de saúde, de quanto é importante a participação da sociedade, da definição dessas políticas, para a gente não ser levado como onda, né? Batendo no rochedo. Nós temos que ter a consciência de que a preservação da vida passa por uma série de políticas públicas, e no caso específico da saúde, na definição de protocolos cuja decisão passou muito pelo município. Então, esse foi um momento muito delicado, que eu acho que na nossa avaliação, a gente vai saindo dele, mas requer ainda uma atenção e um cuidado permanente para que a gente possa não recair de novo numa situação crítica, como a gente viveu. Aí a gente, eu pelo menos, imaginava começar o ano de 2022 com o pé direito em relação à pandemia. Bom, todo mundo vacinado, quase todo mundo, ainda tem os negacionistas, que é uma quantidade muito grande, infelizmente, né? Mas vamos iniciar o 2022 com a Ômicron, né? Ômicron. Ômicron. E aí? É um drama que a gente, acho que o planeta vai vivenciar ainda, em razão de não ter uma vacinação planetária, digamos assim. Alguns países conseguiram avançar na vacinação, outros, até em razão da sua dificuldade financeira, não receberam em quantidade suficiente. Tem países que não avançou pelo negacionismo, né? Também. Muitos, muitos. E, Cláudio, só desculpe que está te cortando. E as informações que a gente tem, de que, infelizmente, é bom falar sobre vacina, porque eu sempre gosto de falar sobre vacina, porque vacina salva. O caminho para readicar essa pandemia é todo mundo vacinado, né? Mas ainda existe aquela teimosia, aqueles negacionistas. Eu conheço pessoas, não é muito longe não, né? Outro país, que nem de Friburgo, que não tomou a primeira dose, nem vai tomar, né? E essas pessoas, elas, de alguma maneira, hoje, se você procurar saber números, mais de 90% das pessoas que estão ficando doentes, que estão morrendo de Covid, são pessoas não vacinadas. Não é o Cezinho que está falando, não. É a medicina, é a ciência. Aí, a gente diz, a importância das pessoas tomarem tendência, aquelas que não se vacinaram, procurarem se vacinar, porque eles não têm o direito de colocar a vida dos outros em risco. Sempre quando eu falo em vacina, Cláudio, assim, mexe com a gente, porque quem perdeu o amigo, quem perdeu o parente, sabe a dor que é você perder um ente querido e não ter o direito de se despedir dele. Ver a pessoa num saco preto. Estou falando, estou falando, estou falando para você, que ainda não tomou a vacina e que se recusa a tomar a vacina, que você é um irresponsável. Você está colocando a vida da sua família, de seus amigos em risco. Então, reveza a sua atitude, vamos vacinar, porque é a vacina que vai acabar com isso aí. É, César, se considerarmos aqui o número de mortos, nós podemos fazer uma comparação trágica, né, com 2011. Quando houve aquela tragédia que perderam muitas vidas, é mais ou menos comparativamente o número de mortos. Então, são duas tragédias muito graves dentro do município. A gente está falando de país e tal, mas na questão local, municipal, é bom que as pessoas atentem para isso. Foi um sofrimento bárbaro a tragédia de 2011, aquelas chuvas, né, que a gente pede para que não aconteça, que tenha políticas públicas que evite. Porque isso tudo é ação do homem. Quer dizer, a chuva vai vir, mas a ação do homem leva, às vezes, a colocar a vida do outro em risco. E a questão da vacinação passa um pouco por aí. Eu estava me referindo, né, não só aos negacionistas, alguns países que têm recursos para ter a vacina, mas tem uma população que se nega a se vacinar, mas eu estava me referindo também aos países da África, né, alguns países africanos, que não tiveram acesso à quantidade necessária de vacina e que provocam uma desigualdade brutal no tratamento, na atenção e no salvamento de vidas. Embora, mesmo sem ter a vacina, alguns países não atingiram um nível de morte tão violento como outros. A África, acho que foi 20% só. É, pois é, mas aí tem um problema que é o que você colocou, né, da criação de novas variantes que vão sempre afetando a população e a gente não consegue chegar a um estágio de proteção mais seguro. Então, assim, você fez aqui a recomendação, eu faço também esse apelo, se você está em casa, está acompanhando, tem um familiar ou você mesmo, né, tem se negado a se vacinar, eu acho que é preciso rever a sua posição. A vacinação, ela tem salvado vidas ao longo de muitos anos, né. Os números mostram. É, mas não só com relação à Covid. Poliomielite, né, que tirou a vida de tanta gente, robéola e tantas outras doenças que matavam no passado e que hoje elas foram erradicadas em razão da vacinação. Quando surge no mundo uma onda anti-vacina, essas doenças voltam a prosperar em alguns países, né, então o risco retoma. E o Brasil sempre foi líder em vacinação. Ele sempre foi um país considerado de grande potencial de imunização da sua população, o que diminui muito a quantidade de mortes. E é muito duro você não poder fazer o luto do seu, do familiar que faleceu, de um amigo, de não poder visitar para se despedir. Então, a avaliação que a gente faz é que o ano de 2022 tenha na cabeça de cada um uma reflexão em torno disso, né. Vamos desejar um mundo melhor para todos. Então, a posição política de cada um é pessoal, todo mundo tem o direito de ter a sua visão ideológica, mas a gente está entrando no campo da medicina, né. A gente está entrando no campo não daquela visão da Idade Média, em que gato preto era sinal de bruxaria, coisas loucas que hoje a gente já tem que ter superado. Não é possível que a gente volte a um tempo que já passou, andar daqui para adiante. Então, é ter uma esperança, uma expectativa, não, como eu disse, do verbo esperar, mas de esperançar, contribuindo para que as coisas se realizem. E aí é uma atitude também muito de cada um, né. Verdade, Paulo. Então, nós estamos falando de 2022, né, Omicron. Isso? Isso. É difícil falar isso. Omicron. Então, aí vamos torcer para que as pessoas realmente acreditem na vacina, porque a vacina realmente é o caminho, né. Vamos manter a nossa higienização, máscara, álcool gel, manter-se até que a gente consiga superar essa crise. Acho que vamos superar, César. Mas eu queria só aproveitar, se você me permitir, também considerar um outro elemento, né. A gente quer para o ano vindouro sempre novos sonhos, realizações, e a gente quer que a população, a nossa sociedade, seja incluída dentro dessa relação de sonhos e de realizações. A gente está vivendo um momento muito grave, com pessoas passando fome, passando dificuldade, não só desemprego, né, mas falta de condição alimentar que se ampliou. É uma dificuldade de ter os recursos através de políticas públicas para poder garantir pelo menos a comida na mesa. Então, a gente está falando de uma passagem de ano, de uma mudança, de uma expectativa para o ano que vem, e a gente espera que as políticas públicas consigam atender as necessidades dessa população. Nós temos aqui na cidade de Nova Friburgo, não é diferente de outros municípios, né, mas a gente trazendo para a nossa realidade um grande número de pessoas ainda vivendo em condição de rua, de abandono, de falta de atenção e de cuidado, e uma grande parcela da população sem condições de colocar comida na mesa. A gente precisa ter um mapa da fome aqui em Friburgo, olhar, analisar, e ver de que maneira o município pode e deve contribuir para minimizar ou amenizar esse sofrimento que as pessoas vivem. Ter fome é uma coisa muito séria. Nós entrevistamos agora, recentemente, no nosso programa, o filho do Betinho, que foi daquele projeto, né, Fome Zero. Fome Zero, Betinho, o grande Betinho. É, então, e esse projeto ele continua. E ele disse uma coisa muito séria. Todo projeto dessa natureza, ele não visa resolver o problema da fome. Ele vem para dar um suporte momentâneo. A questão da fome é uma questão de governo. Então, seja uma razão do governo federal, estadual, mas também do governo municipal com relação ao povo do seu município. E a gente quer chamar a atenção para isso, né? Na verdade, a gente tem uma campanha, né, que está sendo veiculada há muitos meses já nos meios de comunicações, que fala de forma bem clara que em Friburgo nós temos cerca de 6 mil famílias que vivem, não sei como, né, com uma renda de R$ 89,00. Estou falando R$ 89 mil, não é R$ 89,00. R$ 89,00. A campanha é para atender essas famílias com alimentação, por exemplo. Então, e são pesquisas feitas por quem trabalha com pesquisa, né? Então, para você que não acredita que existe fome em Friburgo, tem sim. 6 mil famílias, não sei se você sabe dessa situação. É muito grave isso. São pessoas que estão... Sobrevivem. Vivem, não sobrevivem com R$ 89,00. Estão no campo da invisibilidade. Elas não são vistas. Elas ficam invisíveis aos olhos do município, né? A nossa periferia aqui é muito grande. E você vai visitar os bairros, você vai encontrar isso. Em cada bairro, você vai encontrar uma família ou um conjunto de moradores passando por uma relação de precariedade muito brutal. A gente, liderança comunitária, que sempre viveu em comunidade carente, conhece de perto essa realidade. E, infelizmente, é quadra triste. E agora, com a pandemia, com essa crise toda, piorou mais ainda. Cláudio, o pessoal da produção está fazendo sinal ali que o nosso tempo está se esgotando, mas eu não poderia deixar também de... Como estamos falando para 2022, nós tivemos o prazer de entrevistar o prefeito dessa cidade e ele falou, assim, de forma bem firme, né? Em relação ao seu projeto para o ano que vem, que seria... Então, aumento linear de salário dentro da prefeitura, desde garia até médico. Não sei se você chegou a ver... Eu sei o seguinte, eu confesso para você que eu fiquei encantado com o que eu ouvi, ouvi da boca do prefeito, uma firmeza com o que ele falou. E também, depois, eu não fui lá para questionar, fui lá para ouvir, eu me peguei a pensar, poxa, é possível? Se esse aumento de 53% para a categoria, o médico passar de 1.600 para 8.000, eu não sei se você viu o programa, você acha, Cláudio, possível esse reajuste? É justo, né? Eu assisti o programa, César. De fato, a gente vem acompanhando e defendendo os interesses dos servidores públicos há muito tempo, né? Tem gente ganhando 848 reais de piso. Essa é uma realidade concreta. Esses vão passar para 1.300, eu não me lembro. É, que é estabelecer o valor mínimo garantido na lei. O fato é que eu busquei na página da Prefeitura, na página da Câmara, e não encontrei a proposta orçamentária. Eu quero entender de onde vai sair o recurso para a sociedade poder avaliar. Você não conseguiu localizar isso? Eu não localizei. Gostaria muito que, assistindo o programa, a Prefeitura disponibilizasse o orçamento do município para a gente conhecer de onde vai sair o recurso, porque é uma política que precisa ser implementada com a segurança e a garantia de que o servidor vai receber de fato. E não é para receber num mês, é uma coisa que vai para o resto da vida dele na constituição do salário que ele recebe, dos valores de comissão, gratificação, isso tudo engloba. Agora, precisa estar olhando o orçamento, né? A gente quer ver o orçamento para entender. E defendemos que tenha o reajuste. Defendemos que tenha um plano de cargo, carreira e salário para os servidores, todos, de um modo geral, todos precisam de ter, para o município se organizar. Se o prefeito está tomando essa iniciativa, eu acho importante, mas ele precisa nos mostrar para a sociedade, de um modo geral, a transparência, as fontes do recurso para isso não virar um debate demagógico, né? A gente não quer ver as pessoas amanhã sofrendo a ilusão de que aquilo que foi prometido não foi pago, não foi entregue. O que foi pago foi entregue só num determinado período, depois não foi integralizado no salário dela, enfim, isso precisa ser melhor clareado. E olhar a questão da previdência pública, né? Na medida em que você dá um reajuste para o servidor, você também é obrigado a dar um reajuste para o aposentado. Então tem que ver se o município... Na mesma proporção. Na mesma proporção, é o que diz a lei. Então tem que olhar para ver como isso vai ser feito para não trazer prejuízo a um e benefício a outro, de modo que sejam todos eles beneficiados, né? Eu acho que o que faltou nisso aí é um debate maior. Chamar as categorias, chamar os setores, chamar a própria Câmara, ampliar esse debate para fazer algo, entregar algo consolidado, que de fato vai atender as categorias diversas dentro do município, né? O pessoal que trabalha na rua fazendo capina merece um salário digno e decente. Quem atua na saúde há muitos anos e que vem tendo uma redução permanente de salário, porque tem perdas, né? Merece um salário digno. E nenhum médico que vem trabalhar em Friburgo que defesa do processo seletivo, um salário de R$ 1.600. É, mas eu não digo nem só médico, eu estou me referindo aos funcionários do Monteiro. Exatamente, mas no médico você não consegue. Desde a pessoa que faz a limpeza, aquele que trabalha nos equipamentos, os operadores de equipamentos, os técnicos, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os atendentes, quer dizer, todo o pessoal que atua dentro de uma área merece ser visto e considerado. Quando você destaca só uma categoria, você beneficia uma parcela, mas não atende o todo. Eu acho que a política que deve ser implementada, e penso que é isso que o prefeito está falando, é atender todo mundo. E se for, é importante que atenda, mas que traga segurança jurídica e financeira para esse processo. Então, na sua opinião, você concorda que é uma política, que é um projeto do prefeito, eu também acho interessantíssimo, mas está faltando então só essa transparência. Está faltando a transparência explicada onde vai ser o recurso. Porque, olha só, uma gestão, ela é de quatro anos, ela passa, mas os danos causados por uma gestão, ou os benefícios, ficam, né? Ficam para a sociedade, é como se você estivesse administrando um condomínio, você está fazendo aquilo ali para um conjunto, não é para você. Então, toda política adotada, ela tem que ter muita transparência, muita segurança jurídica, porque ela tem que ser tocada pelas gestões que virão depois também. Então, você precisa assegurar isso. Bom, perfeito. Então, está aí. Eu confeto para você que fiquei surpreso com a fala do prefeito. E a gente espera que realmente ele consiga implementar. Desejamos que aconteça. Exatamente. Porque vai ser... Todos os funcionários públicos serão beneficiados, mas também precisamos saber de onde virão os recursos, que você... Eu não procurei, sinceramente. É, a gente tem que vir de recurso próprio, né? Não é repasse federal que vai garantir folha de pagamento do município. Exatamente. É recurso próprio. Ele está baseado na arrecadação do município, nos recursos que o município produz através de impostos, de taxas, né? De contribuições. São esses os recursos. E alguns são carimbados. Você tem uma arrecadação aí para iluminação pública, por exemplo, que é da ordem de 14 milhões, mais ou menos em torno de 14 milhões por ano. Mas tem que ser usado na iluminação pública. Ele foi criado para quê? Qual é a finalidade da contribuição de iluminação pública? Para cuidar da iluminação. Você não pode pegar esse dinheiro, botar na folha de pagamento. Se puser, vai poder gerar, vai certamente gerar alguma discussão jurídica em razão disso. É verdade. Cláudio, mais uma vez, vamos aguardar que essas notícias de 2022 dê certo. É a nossa torcida. A gente espera que até lá a Câmara dos Vereadores aprove esses, se não me engano, oito projetos que tem lá falando sobre reajustes e que a partir daí venha a transparência para que todos possam saber o aumento que vão ter, de onde vão vir o dinheiro e que os aposentados também se sintam contemplados. Porque segundo as informações, eles também têm que receber o mesmo reajuste. Não é isso? Os aposentados? Sim. A legislação diz que todo reajuste que é concedido ao pessoal da ativa, ele também tem impacto na folha de aposentados. Eu desconheço que tenha havido alguma modificação na legislação. E se eu estiver enganado, que alguém, por favor, me corrija. Está bem. Cláudio, a nossa produção está fazendo, senão lá que o nosso tempo está esgotado. Seriam muitos os temas sobre 2022, mas falamos de dois importantes que vão gerar polêmica, porque a promessa do prefeito para início de 2022 está aí e nós querendo que ela se concretize, mas também queremos saber de onde virão os recursos para que essa promessa seja cumprida. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Eu que agradeço, desejando a todos um excelente final de ano, quem estiver acompanhando, assistindo o programa, que possa refletir sobre as questões que foram tratadas, a continuar acompanhando o programa que vocês realizam e um ano novo, cheio de esperança, de expectativas e que a gente também traga as contribuições necessárias, participando e atuando na vida pública com críticas e sugestões, exercendo a nossa cidadania. Obrigado, Cláudio. O programa é em ação A Voz do Povo na TV para ter um papo com o nosso amigo Cláudio Damião. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Viva seguro com os serviços da Beta Alarme. Há mais de 20 anos no mercado, entregando a proteção ideal que você merece. A Beta Alarme é acessível a todos. Você já conhece, confia e pode contar com a gente a qualquer momento. Agora, se você busca um alto padrão tecnológico, a Beta Alarme te apresenta a FreeCam, feita para quem procura segurança, conforto, qualidade e conveniência. Entre em contato agora mesmo e conheça a FreeCam, um serviço que vai te surpreender. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue, você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana, temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de Vale Refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00 em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Avenida Euterpe Vriburguense, número 30 no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 66, 74, 48, 96. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você. Com aulas diferenciadas agora com o Material e Plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita 2523-3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas. Música Música Olá, amigos do programa Em Ação, a Voz do Povo Notavê, mais uma vez Está aqui na RB Materiais de Construção Que tem um show de oferta para você Venham comigo, vamos conhecer as ofertas Nossa primeira oferta está aqui Forro de PVC R$ 24,90, um metro quadrado Vou repetir R$ 24,90, um metro quadrado Mais uma oferta da RB Esse lindo gabinete Um metro e vinte Apenas R$ 299,00 Gabinete de cozinha Com um metro e vinte Apenas R$ 299,00 Mais uma oferta aqui Da RB Materiais de Construção Essa linda porta de cerejeira Temos de 60 Por cento e vinte e nove reais De 70 por cento e trinta e nove E de 80 por cento e quarenta e nove Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção Tinta acrílica Na promoção R$ 129,00 Vou repetir Tinta acrílica Várias cores Por apenas R$ 129,00 Só que Na RB Mais uma oferta Aqui da RB Vaso acoplado Na cor branca Por apenas R$ 299,00 Vou repetir Vaso acoplado Na cor branca Apenas R$ 299,00 Mais uma oferta Aqui da RB Materiais de Construção Esse gabinete E acompanha Esse lindo espelheiro Por apenas R$ 149,00 A RB Materiais de Construção Fica na rua Lopes Trovão Número 11 Atrás da Prefeitura De Nova Friburgo Nosso telefone 2521 1849 Telefone ZAP 99727 7435 RB Materiais de Construção CB Materiais de Construção 75927 75926 60727 763 772 767 766 773 773 Tchau.